E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon de CG. Hoje eu vou trazer para vocês um item que mandaram para a gente lá de Dallas, inclusive tampei minha cara, talvez vocês não tenham visto. Que é o League Battle Deck do Inteleon cara, esse produto a Copag ainda não anunciou quando que vai ser lançado, se vai fazer ou não vai fazer. Ele é o primeiro desses decks e inclusive ele não tem nenhuma carta, e agora que deu zoom vai dar para vocês verem, ele não tem nenhuma carta que vai ser rotacionada. Ele é full, fullzera, então assim, é um produto bem da hora na minha opinião, o deckzinho do Inteleon. Ele tem aqui, tipo, ele vem com quatro Ultra Raras dessa vez, e a diferença desse produto, a Copag no primeiro deck Batalha de Liga, ela fez uma adaptação. Nos Estados Unidos saiu separado o Rei Shiran Charizard e saiu separado o Pikachu Zecron. A Copag juntou, pegou aquela embalagem plástica que ela já tinha há um certo tempo, reaproveitou de outros Arenas de Batalha, que era um nome tecnicamente antigo desse produto. Esse produto evoluiu para isso daqui. Aí a Copag fez o do Arceus com o Zasha, o deck Batalha de Liga do Zasha, e agora o quarto desses decks é o deck do Inteleon. Ainda não temos anúncio da Copag, mas se você quiser muito esse deck, principalmente com as cartas em inglês, e nesse modo aqui, sem adaptações, se você quer colecionar isso aqui, a sua chance está agora. Porque isso está disponível na Brawlfish Loja, brawlfishloja.com.br, o link vai estar aqui na descrição, então dá uma olhadinha lá, que tem esse produto para vocês já nesse momento. Lembrando que, assim, tem, mas é limitadíssimo, tá? Tem pouquíssimas unidades, é tipo assim, uma dúzia desses decks aqui, e para ser sincero, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, algumas já foram vendidas, né? Nem precisou do vídeo, então fiquem de olho nisso daí. Vamos abrir esse produto, vamos conhecer, eu também não conheço, quero ver os dadinhos, quero ver as cartas, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Bom, bora lá, já estamos aqui com o deck, o League Deck, né? League Battle Deck do Inteleon, ele está aqui marcando de nível 2. Lembrando que todos os decks, é, Batalha de Liga, eles são nível 2. Estou vendo uma galera da live aqui falando, vou esperar lançar um deck nível 3. Então, todos os decks são nível 2, tá? Nível 3 é um outro tipo de produto, que provavelmente vai ser o ferramento de treinador, ou é considerado as Booster Box, tá? Então, assim, isso daqui é o nível do deck Batalha de Liga, ele sempre vai ser assim. E é um deck que está jogando tecnicamente bem, depois da rotação ele tende a jogar um pouquinho melhor, ainda mais com o enfraquecimento dos decks elétricos, porque o terror do Inteleon, nos competitivos, basicamente, é o Picarom, né? E vamos que vamos, a gente já começa vendo os dadinhos, que é uma cor, assim, simpática, tá? Aqui a gente vem com o manual de jogo, né? Manual de regras. Nesse caso aqui está em inglês, porque o produto é importado. E aqui vai estar um livrinho ensinando você a jogar com o Battle Deck. League Battle Deck, How to Upgrade, ele já vem aqui, tipo, como que você pode melhorar o seu deck depois. Cartas que você pode colocar, ele já está mostrando aqui um Crobat e um Eldegoss. Obviamente não são ultra raras que vêm nessa decklist, tá? As ultra raras que vêm aqui é uma linha de Inteleon com Inteleon VMAX. Mas vocês vão ver que mesmo você não querendo jogar de Inteleon, tinha uma coisa do outro lado, né? Acabei não mostrando. Do outro lado ele está explicando você aqui sobre a estratégia do deck mesmo, tá? Aqui tem um negocinho aqui no plástico, não sei nem, Made in USA. Será que eles têm que declarar isso daqui? É produção de plástico e tudo mais? Bom, aqui está aqui, aqui vem outra proteção atrás, olha só. Inclusive é muito plástico, né? Às vezes é por isso que as ultra raras não amassam. Porque elas vêm protegidas por uma camadinha atrás, já que a gente está analisando a diferença dos produtos. Aqui vem um atrás e um na frente, então isso daqui deve ajudar bastante as cartas a ficarem protegidas. Temos dois Inteleon VMAX, iguaizinhos, tá? É o mesmo mesmo que vem no booster, com todo o acabamento, textura, tudo que você quer, está aqui. E o Inteleon regular aqui também, o do dedinho aí, com acabamento em verniz e tudo mais, em inglês, tá? Parece que vem bem cortadinhas, né? Muita gente falando aí do jeito que as cartas ultra raras têm sido cortadas por aí. Aqui parece que está tudo muito bem. Aqui o conjunto de dados, que é inédito, e aqui os nossos marcadores de condição especial. Isso aqui, sinceramente, parece muito, muito igual ao que a gente tem aqui no Brasil. E aqui vamos para o deck, e aqui o famoso código verde, né? O nosso código aqui no Brasilzão é azul, o código da galera gringa é verde. Então esse código aqui vai me dar essas 60 cartas no online. Quero conhecer os dadinhos, cara. Primeira coisa, eu quero conhecer o dadinho, eu gostei muito da cor. Parece tipo o uniforme de treino do Goiás Esporte Clube. Maravilhoso aí. E qual que é o 1 desse dado? Cara, o 1 desse dado é o 1 mesmo. Não tem símbolo de coleção, não tem nada. É um azulzinho, né? Com verde, tipo limão, assim, maluco. E aqui os dadinhos, aqueles clássicos, né? Vão vir 3 dados com mais de 60 de dano. Esse daqui é o que vai até 120, esse daqui é o que vai até 180. Dois que vão até 120. E os outros 3 aqui seriam aqueles que vão de 10 a 60. As vidas dos Pokémon cresceram bastante. Então esses dados aqui, eles ajudam bastante você a fazer essa manutenção aí. Eu achei bem bonito esse jogo de dado, tá? E ele não remete a nenhuma coleção, né? Ele é exclusivo desse deck aqui nessa coloração. Eu achei bem massa, tá? Parece que o acabamento da box... Eu vou até olhar a outra aqui, ó. Eu tô com uma box em português aqui, do Charizard. Eu acho que elas são do mesmo tamanho ou eu tô com uma leve impressão que a do Intelion é um pouquinho maior? Será que eu tô, né? Vamos colocar uma em cima da outra? Cara, a do Intelion é um pouquinho maior mesmo, né? A box gringa é um pouquinho maior sim, não é só no olho, não. E bom, o acabamento também de brilho aqui, ele com certeza é bem mais brilhoso, né? Essa box aqui é bem mais brilhosa. Isso é importante, tio Sam? Sinceramente, não. Mas eu tô aqui fazendo um review de um produto. Então, assim, sinceramente isso não é um fator que me faria comprar o produto ou não. Aqui eu não sei também se é um ponto pro Brasil, hein? Apesar da box ser maior, apesar da box ser mais brilhosa, as cartas aqui dentro não vieram lacradas. Os decks que a gente compra da Copag, eles vêm lacradinho, né? Vêm com um lacradinho aqui da carta. Aqui faltou esse lacra. Então, vamos lá. Os decks, eles começam assim, beleza? Cabe carta com sleeve? Não, nenhuma das deck boxes, essas deck boxes que vem em deck pré-pronto, elas cabem em carta com sleeve. Então, nessa parte aí, não ganha nenhum dos lados, entendeu? É só uma caixa mesmo. Então, vamos lá. O deck, como a gente já tinha falado, começa com dois Intelions, que vai pra dois Intelions VMAX. E aqui, agora, a gente vai ver muitas, mas muitas cartas que jogam bem no competitivo. Great Ball é uma carta que tá jogando muito bem. Marnie. Então, aqui a gente tem uma Copa, a gente tem Sobble, Balão. Olha só, Magnolia. Tudo isso daqui, cara. Ordem da Chefia, Giovanni. Todas essas cartas jogam em qualquer deck. Essa carta é a carta que teve um aumento de preço absurdo, principalmente agora com Chilling Rain. Essa carta, ela custava centavos. E ela passou a custar 2 dólares e pouquinho. Então, hoje, lá nos Estados Unidos, o motivo da galera tá farmando esse deck, isso não acontece pra nós. O Drizzle é uma carta que tá muito barata aqui ainda no Brasil. Esse boom de preço dela aconteceu só nos Estados Unidos. Mas lá hoje, o motivo de você comprar esse deck é essa carta, tá? Obviamente, vai ter vários outros bônus. Mas esse daqui é o que tira a sua decisão. Compro deck ou não compro? Compra por causa do Drizzle, tá? O Drizzle, ele tá um pouquinho mais de 2 dólares, o que é mais caro do que muitas outras raras. É uma carta que vem em Espada e Escudo, que não é uma coleção muito atrativa mais. Então, pra você abrir ele em Espada e Escudo, meio que não compensa tanto. É uma carta que entra em campo e busca um item, né, cara? Um treinador e coloca na sua mão. Então, isso é muito, muito forte. E é uma carta que tá aqui, né? Pra você poder ir jogando, pra você ir guardando. Vai continuar jogando. Joga no deck do Inteleon? Não necessariamente. Pode ser no deck do Inteleon, né, golpe fluido, entendeu? Pode ser com o Urshifu. É uma carta que é muito versátil. É uma carta que entra em campo e busca um treinador no seu deck e coloca na sua mão. Eu acho que ela vai sempre, sempre jogar. Vamos lá. Temos aqui a bola rápida. Temos o Baldi, né? Temos o Zig Zagum. Temos aqui o Inteleon que busca dois. Mas esse Inteleon, ele é um pouco controversa. Porque a gente tem o novo Inteleon do golpe fluido. E às vezes as pessoas vão querer jogar o Inteleon do golpe fluido. Mas as pessoas, com certeza, vão querer jogar. A dúvida não é com o Inteleon, entendeu? O Drizzle não tem dúvida. O Drizzle, a galera, vai querer jogar esse daqui. E aí esse daqui evolui depois pro Inteleon golpe fluido. Ou talvez pra esse daqui. Pode ser, entendeu? É uma opção. Como vocês estão vendo, todas as cartas aqui são de Espada Escudo pra frente. O que não acontecia no deck de Zashan com Arceus. Obviamente o Arceus já é um GX. Aqui nenhuma carta e nenhuma carta vai ser rotacionada. Bird Keeper. Então assim, pra você que quer começar a jogar Pokémon. Quer jogar Pokémon de CG competitivo. Esse deck não é só. Vai ter muitas cartas Staple. Que são as cartas que são usadas em vários decks. Então aqui você tem várias Ordens de Chefia. Magnolia. Marine. Bola Rápida. Sei lá. Vários outros recursos que você vai usar em todos os outros decks. Mesmo que você não queira jogar de Inteleon. São 60 cartas muito, muito simpáticas. Tá aqui. Balon, Bola Rápida. Vocês estão vendo que são várias e várias e várias cópias, né? Mais um Drizzle. Como eu falei pra vocês, como tá um pouquinho mais de 2 dólares. Esse produto, ele é comercializado. O preço tabelado dele lá nos Estados Unidos é de 30 dólares. Então só o preço dos Drizzle já deu uma boa alavancada lá, né? Aí a galera sai vendendo as coisas separadas, dadinhos e tudo mais. Ordinary World. Esses dados, inclusive, fica de olho, viu? Que muito provavelmente eles vão ser vendidos lá na Brofish Loja. Separado também. A gente tem vários dados e marcadores de dano que são vendidos separados lá na loja. Fica de olho que provavelmente vai estar por lá também. Se você não quiser o produto completo. Mas o produto completo também já está lá à venda. Claro que são poucas unidades. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo aí, pensando se compra ou não. Uma pessoa pensou se ia comprar e decidiu comprar. E pode ter sido o último. Professora Magnolia. Mais um Inteleon. Eu acho que ainda tem mais um Drizzle aqui, né? Só vou confirmar. Sobo, Balão, Marine. Mais um Frozmoth aqui. Mais um Boss Order. Mais uma Magnolia. Snow. E é isso daí. Ó. Boss Order. Três Boss Orders, tá? Aí a gente vem aqui, ó. Tipo, Professor Research. Quatro. Marine. Três. Bola Rápida. Quatro. Então assim, são muitas coisinhas que você vai usar pra sempre no formato. Você que tá aí. Pô, eu jogava em XY. Eu jogava em Soylu a última vez que eu joguei, sei lá. Inventa uma data aí. Pô, o que que eu tenho que comprar? Cara, esse produto ele cai como uma luva, entendeu? Você vai ter várias cartas extremamente jogáveis, entendeu? De onde você pode ramificar pra várias estratégias, várias decklists depois. Então é isso daí. Vem com três Giovannis, tá? Ao todo aqui no deck. Três Marnis. E quatro Professoras Magnolias. Então é muita coisinha. Muito simpático aqui, realmente. Entendeu? É uma estratégia de Intellion Baby, né? Eu achei interessante eles montarem o deck desse jeito. Eles montaram o deck de Intellion Baby com Intellion VMAX. Então a primeira recomendação deles é você subir as cópias do Intellion pra 3-3 e tudo mais. Beleza? Então é isso daí. Eu estou particularmente colecionando esses decks, tá? Pra mim, eles são decks muito bem competitivos e equilibrados. Então agora, pra mim, o meu novo formato baralho temático, que não é baralho temático, pra mim virou deck Batalha de Liga. Então eu vou guardando eles na caixinha desse jeito aqui, do jeito original. E quando algum amigo quiser jogar Pokémon CG, quiser conhecer, eu apresento pra eles esses decks. E aí a gente faz uma partida com esses decks aqui. Aí eu acho que o cara já entende um pouco mais do quanto o jogo pode ser estratégico, pode ser legal, entendeu? Ele fica sendo mais equilibrado e eu acho que apresenta um Pokémon TCG com mais qualidade do que baralhos temáticos. Então, eu mesmo estou querendo fazer dessa forma, tá? Montar, tipo, vários decks de Batalha de Liga pra transformar meio que um jogo de tabuleiro. Então até o momento, saíram quatro. Agora eu fechei a minha coleção aqui, estou com todos os quatro. E vamos que vamos, mete bronca. Esse foi o meu unboxing aqui, review do Batalha de Liga do Intelion. A gente ainda não sabe quando vai sair pela Copag, mas quando sair a gente avisa no Drops TCG. Espero que vocês tenham gostado, tenha visto um pouco das referências aí pra você que fica... Ah, essas alterações são válidas ou não são válidas? Porque, poxa, 30 dólares provavelmente vai ser um pouco mais caro aí do que o valor que a Copag vai trazer esse produto quando ela trazer. Mas aí também não vem com os dados, entendeu? Então, tipo, sabe? E o tempo também, né? Poxa, esse deck podia estar na nossa prateleira agora, sabe? Né? Pra gente já poder comprar aí, poder jogar, poder fazer as coisas, usar as cartas agora. A gente ainda não tem uma notícia dessa. Próxima rotação acontece dia 12. Esse é o único deck de Batalha de Liga onde nenhuma das 60 cartas que vem nele vão ser rotacionadas. Você pode comprar esse deck com toda a segurança, porque tudo dele vai continuar jogando até 2022. Agosto, setembro de 2022. Então esse deck, ele tem mais de um ano de vida útil, todas as cartas dele. Beleza? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado por acompanhar até aqui. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like nesse vídeo. Fiquem com Deus, bebam água e Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, até a próxima. Tchau, tchau. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.